Vai segurando em cima da minha mão, por favor Aí eu não consigo segurar, filho Eu tô me tremendo É alegria Não é Não, não chora, não é alegria Filha da puta Pra que que eu fui pensar? Eu não queria Nem eu Eu não queria Não Eu não Pra que? Pra que? Pra que? Pra que? Meu Deus Poxa, vida Papai, meu ombro Meu ombro da mão Poxa 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 Meu Deus Filha da puta Eu vou passando pela prova, damos glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Muito bom, cara Eu não consigo me mexer, pô Eu quebro na mão dela Ela, meu osso, meu osso Ai, meu Deus do céu Caraca, muito massa Muito bom, cara Vai quebrar minha mão Vai quebrar minha mão Uh